O que é que ela quer pra mim? No santo ela gostou do ralar, rala igual a boca da garrafa Na banha me grama No santo ela gostou do ralar, ralar me troca o pé O que foi pra lá? Vai galando na boquinha da garrafa É da boca da garrafa Vai descendo na boquinha da garrafa É da boca da garrafa Desce, mas desce mais um pouquinho Desce, mas desce devagarinho Desce, mas desce mais um pouquinho Desce, mas desce devagarinho Vai descendo na boquinha da garrafa Feira da boca da garrafa Vai desce, mas desce mais um pouquinho Só desce mais um pouquinho Soque, mas desce mais um pouquinho Só desce mais um pouquinho Só desce mais um pouquinho Só desce devagarinho É, ela gostou do ralar, ralar, induído e balanças Pela salta e ralar Ela gostou do ralar, ralar viu a boca da garrafa Na banha me grama foi detta Sim No samba ela me disse ralar, no samba eu já vim ela quebrar No samba ela me disse ralar, no samba eu já vim ela quebrar No samba ela gostou do cara, na palma tem uma bolha quebrar No samba ela me disse ralar, no samba ela me disse ralar, no samba eu já vim ela quebrar É na boca da garrafa, vai descer o amor que desce e tem que imaginar É na boca da garrafa, desce mais um pouquinho, desce mais um pouquinho Desce mais um pouquinho, desce mais um pouquinho Vai saindo da boquinha, vai saindo da boquinha da garrafa Vai subindo da boquinha da garrafa, tá na boca da garrafa Sobe!